Temos a equação 20 menos 7 vezes x igual a 6 vezes x menos 6. E temos que resolver em ordem a x. Então, a forma como eu gosto de resolver isto é separar os termos constantes, que são o 20 e o menos 6, num lado da equação. Vou colocá-los no lado direito. E depois colocamos todos os termos com x, o menos 7x e o 6x, colocámos-los do lado esquerdo. Então, para tirarmos o 20 do lado esquerdo, vamos subtraí-lo. Vamos subtraí-lo do lado esquerdo. Mas isto é uma equação. Qualquer coisa que se faça no lado esquerdo, também teremos que fazer no lado direito. Se aquilo é igual àquilo, de modo a continuarem iguais, qualquer coisa que faça no lado esquerdo, terei que fazer no lado direito. Então, subtrair 20 do lado esquerdo, deixem-me também subtrair 20 do lado direito. E no lado esquerdo da equação, 20 menos 20 é igual a zero. Esse era o objetivo, eles cancelarem-se. Não temos que escrever isso. E depois temos menos 7x, vou baixar, menos 7x. E depois, isso é igual ao lado direito da equação. Temos 6x. Não vou adicionar ou subtrair alguma coisa àquilo. Mas depois, temos menos 6, menos 20. Então, se já estamos 6 à esquerda de zero, na reta numérica, e ainda andamos mais 20 para a esquerda, ficamos no menos 26. Menos 26. Agora, a próxima coisa que queremos fazer é passar todos os termos com x para o lado esquerdo. Não queremos este 6x aqui, então, talvez, subtraímos aqui 6x de ambos os lados. Então, vamos subtrair 6x do lado direito. Subtrair 6x do lado esquerdo. E ficamos com o quê? Ficamos com o quê? No lado esquerdo, menos 7x, menos 6x, é igual a menos 13x. Correto? Menos 7 de qualquer coisa, menos outros 6 dessa mesma coisa, será igual a menos 13 dessa coisa. E isso será igual a 6x menos 6x. Cancelam-se. Esse era o objetivo ao subtrair menos 6x. E depois, temos apenas 26 negativo, ou menos 26, dependendo da forma como pretendam ver isto. Então, menos 13x é igual a menos 26. Agora, o nosso objetivo, apenas para relembrar, é isolar o x. Temos menos 13 vezes x. A melhor forma de isolar o x é, quando temos alguma coisa vezes x, se dividirmos por essa coisa, iremos isolar o x. Então, vamos dividir por menos 13. Agora, já sabem, o que fizerem no lado esquerdo da equação, terão que fazer também no lado direito. Então, teremos que dividir ambos os lados da equação por menos 13. O que fica no lado esquerdo? Menos 13 vezes x, a dividir por menos 13, irá ser apenas x. Se multiplicarmos alguma coisa por x e dividirmos por essa mesma coisa, iremos ficar apenas com o x. Então, o lado esquerdo fica apenas com o x. x é igual a menos 26, a dividir por menos 13. Bom, isto é igual a mais 2, correto? Um número negativo a dividir por um negativo é positivo. 26 a dividir por 13 é 2. É esta a nossa resposta. É a nossa resposta. Agora, vamos verificar que realmente funciona. É o divertido da álgebra. Podemos sempre verificar que acertámos na resposta. Então, vamos substituir na equação original. Temos 20 menos 7 vezes x. x é igual a 2. Menos 7 vezes 2 é igual a 6 vezes x. Resolvemos em ordem x, que é 2 menos 6. Então, vamos verificar que este lado esquerdo é igual ao lado direito. O lado esquerdo simplifica para 20 menos 7 vezes 2, que é 14. 20 menos 14 é 6. O lado esquerdo é, então, igual a 6. No lado direito, temos 6 vezes 2, que é 12, menos 6. 12 menos 6 é 6. Então, são, de facto, iguais. E conseguimos, de facto, obter a resposta correta.